E aí pessoal, tudo bom? Meu tchauzinho para o pessoal do Brasil Queria dizer que esse vídeo ia fazer bastante sucesso Porque eu prometi para muita gente Que eu faria um vídeo aqui No castelo de Guimarães Então Aí está o cumprimento da promessa Então, sobre esse castelo Que foi feito Construído no século X Portanto, tem mais de mil anos Mais ou menos mil, cento e alguma coisa Ele é mais antigo que Portugal Porque Ele Pertencia a condes Que eram leais ao Rei de Castela Que hoje é onde está Madrid e Espanha Portugal Junto com Outros reinos Da Península Ibérica Era submisso Aos castelhanos E isso mudou com Dom Aponsenriques Aliás, tem uma estátua dele Vem a entrada aqui do parque Onde está o castelo Depois eu vou colocar algumas imagens E aparece Dom Aponsenriques Aqui também Há uma igrejinha Onde ele foi batizado E aqui eu estou mostrando Na geral do castelo Por fora Cheguei aqui bem cedo Para os padrões portugueses Mais ou menos 10 da manhã Vim a pedalar de bike Cerca de 20 km Um dia lindo No frio Início de janeiro E um passeio que vale muito a pena Porque é uma obra Sólida Tem muito a ver com a história de Portugal E simboliza E representa muito bem Esse país lindo Que tem vários castelos Mas esse Possivelmente é o mais importante Eu queria exclusividade Aqui na cena Mas teve uma demônia Está vestida até de vermelho E ela quis estragar meu vídeo Mas tudo bem Tem espaço para todos Então Bem-vinda Ao meu canal Dona Demonha Espero que você Não se sinta ofendida Com a brincadeira Mas na real Era para aparecer somente eu aqui Beleza? Então é isso meus queridos Tchauzinho para todos Obrigado por ter assistido o vídeo Inscreva-se no canal E dê o like aí Beleza? Até mais Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho